No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publicou as suas 95 teses. E a partir daquele momento, a história da Igreja e do mundo jamais seria a mesma. Seja bem-vindo ao quarto episódio da História do Cristianismo como você nunca viu antes, onde finalmente nós chegamos na Reforma Protestante. Chegamos ao quarto episódio da nossa série da História do Cristianismo como você nunca viu antes. E esse projeto só está sendo possível pela parceria que nós estamos com a Primeira Igreja Batista de Campo Grande e com o Seminário Batista Sul-Matogrossense. Se você deseja se preparar melhor para o seu ministério, o seminário tem todas as ferramentas necessárias. Você pode acessar o site deles e encontrar todas as informações necessárias. E está dando um trabalhão para nós publicarmos todos os episódios aqui no YouTube de forma gratuita. E a única coisa que nós pedimos para você é que você deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. No último episódio, nós vimos um pouco sobre a decadência da igreja. A igreja estava tentando arrecadar dinheiro para reformar ou construir a Basílica de São Pedro. A igreja já não tinha bons olhos diante da sociedade, inclusive no meio político. Várias pessoas tentaram se levantar para reformar a igreja, mas a própria igreja acabou abafando a todos eles. Nós falamos de John Husk, que acabou sendo queimado numa fogueira. Savonarola, que também acabou sendo queimado vivo por causa das suas ideias reformadoras. Se existem dois pontos onde a reforma protestante é mais evidente, onde ela discorda completamente da igreja católica daquela época, era na questão da salvação e na questão da autoridade. Primeiro lugar, como que alguém pode ser salvo? O segundo ponto, que os reformadores também falaram muito, era contra a questão da autoridade. Qual é a fonte de autoridade última para a igreja? O que os reformadores fazem é tirar do trono da razão o Papa e colocar as escrituras. Agora não é mais o Papa que é infalível, é a escritura que é inerrante. Mas no ano 1517, tudo mudou de uma vez. Surge na história um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu no ano de 1483, em uma família de camponeses na Alemanha. Durante toda a sua vida, ele viveu alguns períodos de depressão, de profunda angústia. Ele tinha muito medo da morte. Tem um detalhe muito importante sobre o Lutero, é que ele era um homem medieval dentro de um mundo medieval. Ele sofre as típicas crises dos homens medievais. Essa crise era muito marcada, principalmente, pelo medo da morte. E depois da morte, o medo do julgamento terrível de Deus. O inferno era algo que assombrava esse povo da Idade Média. Certo dia, quando ele tinha 22 anos de idade, ele estava no meio de uma tempestade cheia de raios, ele sentiu medo de morrer, e ele fez uma promessa para Santa Ana que ele se tornaria monge caso ele sobrevivesse. Um raio caiu no carvalho do lado, bem perto dele. Ele saiu muito ferido, mas sobreviveu à queda desse raio. E isso deixou ele mais aterrorizado ainda. Então, nessa preocupação dele de como eu vou agradar a Deus, ele decidiu se tornar monge. E entrou, então, para uma das ordens mais rigorosas da época, que era a Ordem Agostiniana. Mais pra frente, ele mesmo disse que uma das coisas que influenciou a sua decisão de se tornar monge era porque ele tinha um relacionamento muito difícil com seu pai. Mas Lutero tinha um sentimento profundo da sua própria pecaminosidade. Nada do que ele fizesse era capaz de o tornar justo diante de Deus. Pra ele, Deus parecia um carrasco. E certa vez ele chegou a dizer que odiava Deus e não o amava. Que a frase de justiça de Deus era pesada demais, porque, na verdade, ele era completamente pecador. Ele, desde sempre, foi alguém muito preocupado com a ira de Deus. Ele tinha muito medo da ira de Deus e dos seus pecados. Existem vários relatos de que várias vezes Lutero era encontrado na sua cela desacordado, de tanto se martirizar, de tanto se chicotear, se flagelar, tentando expurgar os próprios pecados. Porque ele tinha medo que a ira de Deus viesse e ele estivesse com algum pecado sobre ele. E se ele estivesse com algum pecado sobre ele, então a ira de Deus iria consumi-lo. Depois disso, Lutero foi encaminhado para dar aulas de teologia na Universidade de Wittenberg. E foi ali, por volta de 1515, quando Lutero estava ensinando sobre a Carta de Romanos, ele se deparou com a frase, O justo viverá pela fé. E sua mente se transformou completamente, porque ele percebeu que a justiça de Deus vinha através do sacrifício que Jesus Cristo tinha feito na cruz, e não através das suas próprias obras. Lutero tem um encontro com o texto lá de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, que a justiça de Deus, ela é revelada em Cristo. Ela é lançada sobre Cristo e não sobre nós, de modo que quando nós olhamos para Cristo, ele nos declara justos. Quando nós confiamos em Cristo, a justiça de Deus vem para nós, porque a justiça de Deus não é mais derramada sobre aquele que crê, mas foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. E isso tira de Lutero um peso gigantesco dos ombros. E ele então se vê liberto por esse texto. O próprio Martinho Lutero declarou, Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então, a frase justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. A partir daí, a vida de Lutero se transformou completamente. Ele tinha convicção da sua própria salvação e os olhos dele se abriram para as coisas que estavam acontecendo no meio da igreja católica também. Foi quando ele resolveu escrever e publicar as suas 95 teses. Assim como muitas outras pessoas da sua época, Lutero também estava indignado com o rumo que a igreja estava tomando. Havia aparecido lá na Alemanha, na região de Lutero, um emissário papal, João Tetzel, que estava vendendo indulgências. O que eram as indulgências? A indulgência é uma oferta que você faz para compensar uma penitência. Então o Papa tinha dado autorização para isso, porque ele estava construindo lá em Roma a basílica, a atual basílica de Roma que temos lá no Vaticano. Então ele precisava de recursos para isso e autorizou então esse emissário a fazer esse recolhimento na Alemanha. Só que esse camarada era escandaloso. As coisas que ele falava eram absurdas, inclusive contrárias à própria doutrina católica. Ele dizia coisas como cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. Então esse tipo de pregação que vinculava o próprio processo de salvação às ofertas dadas à igreja, causou um horror em Lutero. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publicou as suas 95 teses, que rapidamente se tornou um viral naquela época. Sem rede social, sem Instagram, sem Facebook, foi um dos primeiros virais que nós conhecemos no mundo. E a própria intenção de Lutero não era causar uma reação, mas um debate sincero dentro da igreja. Era um convite acadêmico para o debate em torno desse tema. E ele pregou essas teses, ou supostamente, não se sabe se fez isso mesmo, pregou essas teses na porta da igreja lá de Württemberg. Alguns acham que isso foi um ato rebelde, mas não. Era justamente o lugar onde os acadêmicos costumavam colocar as suas propostas de debate. Era o lugar, era como se fosse o mural da universidade. Mas claro que isso foi tomado como uma afronta à liderança, ao papado e a toda a estrutura da igreja católica naquele tempo. Isso porque as suas 95 teses tinham críticas profundas ao papado, ao sistema de cobranças de indulgências, e o próprio Martinho Lutero afirmava que, se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor e assim fazê-lo gratuitamente. O Papa então promulgou uma bula que dizia que um javali selvagem tinha adentrado nos jardins da igreja, que ordenava Martinho Lutero se retratar dentro de 60 dias, e também mandou queimar toda a literatura do Martinho Lutero. Quando Lutero recebeu a sua bula, o que ele fez? Ele acabou queimando essa bula em praça pública, junto com todos os livros de direito canônico de Roma. E aí estava então declarado o completo rompimento com a igreja católica. Mas vale a pena ressaltar aqui que o desejo de Martinho Lutero nunca foi romper com a igreja. Ele amava a igreja. O desejo dele era reformar a igreja. Mas devido a esses acontecimentos e a corrupção da igreja, e Martinho Lutero não estar disposto a mudar as suas convicções por causa da Bíblia, o racha acabou acontecendo. Mas logo depois que Lutero queimou a bula papal, era a vez dele enfrentar um império. Até porque era o império o responsável por fazer as ordens papais serem cumpridas. Então no ano 1521, Lutero foi convocado para a dieta de Worms, onde ele deveria se retratar diante de todo o império. E claro que Martinho Lutero não se retratou. Mais uma vez ele disse, não posso e nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém. E realmente naquele momento Lutero precisava de ajuda, porque ele já tinha rompido com a igreja, agora ele afrontou o próprio império e ele estava correndo risco de vida. Foi quando Frederico Sábio sequestrou Lutero e o escondeu no castelo de Watemburgo para que ele não pudesse ser morto. O próprio Frederico sequestra o Lutero, é uma cena cinematográfica, em que ele é sequestrado e levado para um castelo, onde ele é mantido escondido, porque o imperador decidiu pela morte do Lutero. Então ele estava excomungado pela igreja e procurado pelo imperador para execução. Inclusive Lutero foi dado como morto, as pessoas imaginavam que ele tinha sido morto. E foi ali nesse exílio que Martinho Lutero teve um dos períodos mais produtivos da sua vida e onde ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Claro que Martinho Lutero não estava sozinho. Muitas coisas influenciaram para que esse movimento pudesse começar. A própria invenção da imprensa, onde agora os textos poderiam ser publicados com muita rapidez, o sistema político já tinha suas relações com o papado enfraquecida, a igreja já não era bem vista aos olhos do povo. Tudo isso cooperou para que a reforma de Martinho Lutero pudesse estourar na Alemanha. E após isso as mudanças começaram a acontecer. Os monges começaram a se casar, os cultos começaram a ser feitos em alemão, na língua do povo, a Bíblia foi traduzida para o alemão, o sistema de educação começou a ser instaurado para todas as pessoas, as mudanças estavam começando a acontecer. Por causa de Martinho Lutero, muitas revoltas, guerras e intrigas começaram a acontecer, as pessoas começaram a se romper com a igreja, os camponeses se rebelaram, buscando por seus direitos, e após muitos conflitos no ano de 1555, no Tratado de Paz de Augsburgo, os protestantes da Alemanha ganharam o direito de seguir a sua religião. Martinho Lutero não foi o único reformador dessa época. Na verdade, seria mais correto não chamarmos de A Reforma Protestante, mas das reformas protestantes. E um desses reformadores foi Urico Zwinglio, na Suíça. Zwinglio nasceu em 1484, na Suíça, contemporâneo ali de Martinho Lutero, estudou na Universidade da Basileia e também em Berna, e era um profundo estudioso do grego. Isso era muito incomum naquele tempo, em que a maioria dos sacerdotes mal conheciam completamente o Novo Testamento. Enquanto Lutero era um monge, e principalmente um acadêmico da universidade, o Zwinglio era um padre, mas com uma formação um pouco diferente da do Lutero. O Lutero tinha uma formação muito escolástica, típica medieval. Já o Zwinglio tinha uma formação humanista muito intensa. Então o Zwinglio era, ao mesmo tempo, padre e capelão. Ele era, ao mesmo tempo, político, da sua cidade de Zurique, e também teólogo. Ele era, ao mesmo tempo, um católico profundamente piedoso, e ao mesmo tempo um humanista. Então ele juntava esses vários elementos. E ele começou a pregar contra o movimento de obtenção da salvação por meio dessas revoltas, até porque aquele espírito das cruzadas ainda existia naquele tempo. Quando Zwinglio se tornou pároco da cidade de Zurique, ele começou a chegar a conclusões muito parecidas com a de Martinho Lutero, estudando a Bíblia. Tinha muitas coisas parecidas na sua teologia com Lutero, apesar de serem um pouco diferentes. Lutero ainda desenvolveu muito da sua teologia baseado nas suas experiências pessoais, naquela experiência de justificação que ele sentiu. Zwinglio não. Zwinglio também havia sido um sacerdote católico, mas para Zwinglio a questão era mais simples. Se está na Bíblia, ok. Se não está na Bíblia, não está na Bíblia e nós não vamos adotar. Então Zwinglio foi mais duro nesse sentido. Ele era mais intelectual do que Lutero. Ele tinha uma habilidade maior de pregação e até para escrever do que Lutero. A motivação dele era muito diferente. Enquanto Martinho Lutero estava profundamente angustiado, buscando a sua própria salvação, Zwinglio estava motivado em estudar a Bíblia através de métodos humanistas. E ele foi chegando às mesmas conclusões que Martinho Lutero paralelamente, mesmo sem conhecer Martinho Lutero. E ele começou o seu movimento reformador ali na cidade de Zurique. Começou a ficar reconhecido por muita gente. Inclusive, quando pessoas chegavam na cidade de Zurique vendendo indulgências, Zwinglio convenceu a cidade a expulsar essas pessoas. E ele começou a ter profundas críticas também ao sistema de penitência, ao sistema papal. Certa vez ele colocou toda a sua paróquia para fazer um churrasco de salsicha no meio da quaresma. Claro que o Papa também não gostou dessa ideia. E esse foi um dos motivos que fez com que Zwinglio rompesse com a igreja católica e se iniciasse um movimento de reforma protestante dentro da Suíça. E aí passam a começar uma reforma da igreja em Zurique. Eles começam gradativamente a fazer mudanças no culto e mudanças na própria hierarquia da igreja. O que tem de muito inovador nesse caso de Zwinglio e que não aconteceu em nenhum lugar antes é que pela primeira vez nós temos um Estado protestante em que oficialmente se declara a religião protestante como a fé legítima deste Estado, a fé oficial deste Estado. Zwinglio se fortaleceu pregando as suas convicções reformadoras contra a abstinência, os sistemas de jejum que existiam naquele tempo, os monges e as freiras começaram a se casar, foi instituído um sistema de educação pública para todas as pessoas, independente da faixa de renda delas. Começou-se a se estabelecer a ideia de sacerdócio universal, onde todas as pessoas, inclusive os leigos, poderiam pregar o Evangelho e ser responsáveis em levar a palavra de Deus para todas as pessoas. A reforma de Zwinglio era um pouco diferente de Lutero. Enquanto Lutero rejeitava as práticas que iam contra a Bíblia, Zwinglio, na verdade, rejeitava todas as práticas que não estavam na Bíblia. Então ele começou, inclusive, a abolir os órgãos e as músicas dentro das suas comunidades. O Zwinglio era assim, ele era contra qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de desenho na igreja. Para ele, os cristãos tinham que fazer o culto dentro de uma caixa toda pintada de branco. Essa era a visão dele, para que nada fosse acrescentado àquilo que a Bíblia não acrescenta. Então ele era bastante iconoclasta, bastante avesso às vestes sacerdotais, avesso à toda aquela pompa que havia nos templos de antigamente. Mas o fato é que, através de Zwinglio, a reforma na Suíça tomou proporções muito grandes. A Suíça era uma confederação de estados independentes. Isso começou a trazer algumas revoltas e problemas dos estados que queriam permanecer católicos e dos estados que gostariam de se tornar protestantes e romper com a igreja católica. E os conflitos culminaram quando os católicos invadiram a cidade de Zurique e Zwinglio foi morto em combate. Ao final de todos esses conflitos, chegaram então a um acordo que cada estado poderia seguir a sua própria religião com liberdade. Com certeza um dos principais pensadores da teologia protestante foi o João Calvino, que veio depois de Zwinglio ali na Suíça. Calvino nasceu na França, no ano de 1509, estudou em Paris, teve contato com o humanismo. Na época ele chegou a ter contato com a teologia de Martinho Lutero, mas ele mesmo diz que ele estava atado demais à igreja para reconhecer. Não sabemos ao certo quando João Calvino teria se convertido, mas chegou um tempo em que ele tomou a decisão de romper com a igreja e seguir a teologia dos protestantes. Ele renunciou a todos os benefícios eclesiásticos e se exilou na cidade de Basileia. Então nós temos uma grande diferença de Calvino e Lutero na própria produção textual deles. Enquanto o Lutero vai ser um músico, ele é aquele cara apaixonado, aquele cara apaixonante também. O Calvino não. O Calvino ele traz isso do direito, ele tem um grande pensamento sistemático. Então ele é o camarada que organiza muito bem toda essa teologia num grande corpo teológico. Calvino sentia que seu chamado era estudar a Bíblia e produzir conteúdo. Ele não tinha o desejo de se tornar um dos líderes dos movimentos reformadores, de estar à frente da reforma protestante, mas simplesmente de ter um lugar tranquilo onde ele pudesse ler a Bíblia, estudar as escrituras e produzir o seu conteúdo tranquilamente. E ele foi, de longe, o mais intelectual de todos. Aquele com maior capacidade de raciocínio. Há quem diga que Calvino foi a mente mais grandiosa desde Agostinho de Pona. Mais até do que Tomás de Aquino. Foi quando Calvino escreveu um resumo da fé cristã que ele deu o título de Institutas da Religião Cristã. Foi publicado no ano de 1536 e rapidamente viralizou por toda a Europa. A primeira versão era apenas um livro de bolso, que era carregado facilmente por qualquer pessoa. Mas com o tempo, as famosas Institutas da Religião de João Calvino se tornaram quatro livros com 80 capítulos. E é de Calvino que nós recebemos aquela que é a primeira teologia sistemática protestante. Teologia sistemática reformada. Calvino colocou no papel aquilo que é a doutrina básica protestante da época. Como eu já disse, o desejo de João Calvino não era se envolver ativamente nos movimentos de reforma, mas ter um lugar tranquilo para estudar e produzir o seu conteúdo. Foi quando ele decidiu ir para a cidade de Estraburgo, que era uma cidade protestante, que provavelmente seria tranquilo e que ele poderia passar o resto da sua vida estudando e produzindo. Mas naquela época ele precisou passar pela cidade de Genebra. E foi ali, em Genebra, que sua vida também foi transformada. Quando ele chegou em Genebra, a cidade estava passando por um movimento de reforma. Ela tinha se tornado protestante, mas não haviam líderes capacitados para poder ensinar os habitantes daquela cidade. Foi quando um desses líderes missionários que estavam ali em Genebra insistiu para que João Calvino ficasse ali na cidade, para que ele pudesse conduzir a reforma na cidade de Genebra. João Calvino foi enfático em dizer que esse não era o desejo dele, que ele simplesmente queria ir para Estraburgo, continuar a sua vida estudando tranquilamente. E farei simplesmente, disse para João Calvino o seguinte, Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. O próprio Calvino se sentiu impactado com essas palavras, desistiu da sua viagem e acabou ficando em Genebra, onde se tornou um dos grandes líderes e grandes reformadores ali da Suíça. Ele foi praticamente obrigado a assumir a igreja, o pastoreio lá em Genebra e todo o processo reformador de Genebra. Como isso era um processo que nem o Tsuínglio, muito atrelado ao Estado em formação naquele momento, ele também se envolveu nas próprias políticas da cidade, do movimento lá, como um grande consultor das leis da cidade, afinal ele era um jurista. João Calvino era um pouco diferente de Lutero. Enquanto Lutero tinha o fogo, a paixão, o impulso por trazer transformação, João Calvino foi aquele que pensou a fé, sistematizou e organizou os seus pensamentos nas institutas da religião. Muitos de vocês talvez conhecem Calvino com o termo calvinista, arminiano, que João Calvino cria na predestinação, mas naquela época esse não era o ponto mais importante, até porque Lutero acreditava na predestinação. O que diferia João Calvino de Martim Lutero era a ceia do Senhor, porque enquanto Lutero dizia que na ceia acontece a consubstanciação, onde Jesus se torna presente, está presente no ato da ceia, João Calvino tinha a ideia de que a ceia era meramente um ato simbólico, em memória, onde nós fazíamos apenas para nos lembrar do sacrifício de Jesus. A questão da cela era tão importante que ela foi o ponto de discordância entre Lutero e Zwinglio, que eram contemporâneos, que aprovavam as suas obras mutuamente, mas que nesse ponto eles não apertaram a mão. Lutero dá as costas para Zwinglio e diz nós não temos o mesmo espírito nessa questão. É uma afirmação bastante forte, porque eles criam ideias completamente diferentes com relação à ceia do Senhor. Por causa dessa diferença, os seguidores de Lutero continuaram sendo conhecidos como luteranos e seguidores de Calvino começaram a ser conhecidos como calvinistas ou reformados. Existia um grupo de pessoas que começaram a dizer que a teologia de Lutero, de Zwinglio, na verdade era branda demais, não era radical o suficiente, que a igreja deveria voltar ao Novo Testamento, deveria romper completamente com o estilo de vida do mundo. Começaram a dizer que a fé deve ser uma decisão pessoal e começaram a rejeitar os batismos de crianças e diziam que a igreja deveria sim ser perseguida. Os anabatistas são uma espécie de reforma dentro da reforma. São grupos que surgiram dentro de cada um dos movimentos reformadores que acreditavam que os seus líderes não avançaram o suficiente nas reformas pretendidas. O que era, na verdade, uma confluência de esperanças não realizadas por um povo que esperava mais. Além disso, esses irmãos eram extremamente pacifistas. Diziam que cristão nenhum deveria pegar em armas, nem que fosse para defender a sua própria vida ou a sua própria nação. Eram um grupo de pessoas que queriam viver o cristianismo de uma maneira mais radical. E no dia 21 de janeiro de 1525, Jorge Blauroc pediu para que um dos seus irmãos o batizasse numa das fontes da cidade de Zurique. Por causa disso, esses irmãos começaram a ser conhecidos como anabatistas, que significa rebatizadores, ou que batizavam de novo. Esse termo era usado como um deboche, que não é muito certo, porque na ideia deles, eles não estavam se rebatizando. Eles estavam, na verdade, fazendo o seu primeiro batismo verdadeiro por decisão própria. Eles eram bastante devotos à oração, muito devotos à pureza, muito devotos ao serviço de um para com os outros, muito simples, muito piedosos. Mas, eles começaram a crer que aquele batismo que acontecia quando o bebê nascia, o batismo infantil, o pedobatismo, ele estava errado. Os anabatistas eram um grupo de irmãos totalmente igualitários. Diziam que não deveriam existir diferenças entre homem e mulher, ricos e pobres, que todos nós somos irmãos de antes de Jesus Cristo. E, prontamente, esse movimento começou a enfrentar muita resistência, tanto dos católicos quanto dos protestantes. Só que havia um problema. Historicamente, apenas os grupos heréticos se rebatizavam. Quando você olha os grandes grupos heréticos da história, todos eles que se viam à parte da igreja faziam o batismo deles. Quando, então, os reformadores, Zwinglio, os reformados protestantes, viram aquele grupo fazendo um outro batismo, um rebatismo, eles foram naturalmente taxados como hereges. E não só isso. Os anabatistas, eles criam uma separação total entre igreja e Estado. Enquanto os outros reformadores ainda acreditavam na cooperação de igreja e do Estado, os anabatistas não. Eles não aceitavam nada do Estado. Queriam separação completa. O governo da cidade de Zurique decretou a pena de morte para todos os rebatizadores. E os anabatistas começaram a ser cruelmente perseguidos, tanto por católicos quanto também por protestantes. Eles eram mortos das maneiras mais bárbaras que você pode imaginar. Eles eram esquartejados, ainda vivos. Quando morre, esquarteja o corpo depois. Não. Eles eram mortos por esquartejamento. Eles eram mortos, queimados. E também, numa atitude bastante irônica, com o aval de Zwinglio, foram mortos afogados. Como se dissessem, ah, vocês não gostam de água? Vocês não querem ser batizados? Então agora sejam batizados pela terceira vez. Era o terceiro batismo. Então os anabatistas eram afogados. Estima-se que nessa época, o número de anabatistas mortos foi maior do que todos os cristãos que morreram durante os três primeiros séculos de perseguição da igreja cristã. Infelizmente, nós vemos esses momentos sombrios na nossa história, em que inclusive os protestantes também perseguiram com pena de morte aqueles que eles consideravam hereges. No meio dessas perseguições, surgiram anabatistas um pouco mais revolucionários, que estavam dispostos a pegarem armas, mas eles não duraram por muito tempo. Nessa época, um dos principais líderes desse movimento foi um homem chamado Menon Simons. Futuramente, os seus discípulos passariam a ser conhecidos como os Menonitas, que existem até os dias de hoje, principalmente na América do Sul, e até hoje vivem uma vida reclusa, separada de toda a sociedade. Na Inglaterra, a reforma protestante foi bem peculiar e diferente de todas as outras. Enquanto no restante da Europa nós tivemos reformadores apaixonados, convictos daquilo em que acreditavam, na Inglaterra o rei Henrique VIII não conseguia ter filhos. Isso mesmo, ele era casado com Catarina de Aragão e não conseguia ter um herdeiro para o trono. Existia um pensamento reformador dentro da Inglaterra, já de muito tempo, já de século, já vinha um pensamento interno efervescente, mas eles não tinham uma figura como Lutero para trazer essa centralidade de um personagem que trouxesse um movimento reformador. Isso não existia lá. Então a reforma acabou surgindo por um movimento político, que foi o rei, o Henrique VIII, nessa disputa com o poder de Roma, porque ele desejava o divórcio da sua esposa, que era ninguém menos do que a filha do imperador Carlos V. Então ele começou a pedir para o Papa a possibilidade de anular o seu casamento e poder casar com outra pessoa, porque ele precisava de um herdeiro, mas o Papa era irredutível e não permitia a anulação daquele casamento. O que o Henrique VIII fez como rei da Inglaterra? Ele rompeu com a igreja católica e criou a sua própria reforma, mas diferente dos outros movimentos, foi mais político do que espiritual. Ele se declara como o chefe da igreja. E a partir daí começa então toda uma emergência desses reformadores dentro da igreja, é anglicana, agora é anglicana, quer dizer, uma igreja ligada ao movimento inglês. A igreja da Inglaterra se separa então da igreja católica. Henrique VIII se declara o cabeça da igreja e ele anula o seu casamento e contrai núpcias novamente. Ele casa com outra pessoa para que pudesse ter filhos. Ela entra num processo muito longo de vai e vem entre catolicismo e movimento reformado que só vai se definir a partir do rei Eduardo. Mais tarde, quando ele de fato vai instituir uma reforma lá na Inglaterra. Essa reforma só vai se solidificar de fato com a rainha Elizabeth, quando ela consegue então apaziguar os ânimos entre católicos e protestantes e estabelece então aquilo que seria uma doutrina tipicamente anglicana. A reforma da Inglaterra aconteceu mais aos trancos e barrancos, mas ela foi bastante influenciada pelos escritos de Lutero quando Maria é sanguinária. Ela começa a perseguir os protestantes e faz com que eles fujam da Inglaterra. Eles fogem para o continente. O que era o continente? Era a Europa, porque a Grã-Bretanha é uma grande ilha. Então eles fogem para o continente. E para onde que eles vão? Para a Suíça. Eles vão para a Universidade de Genebra. Eles vão para a Escola Teológica de Calvino. Então, na verdade, eles vão se tornar mais reformados do que nunca, mais protestantes do que nunca. E depois eles voltam para a Inglaterra. Aí nessa segunda fase da Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana já tem uma teologia reformada, mais densa, mais própria, mais sua. E a teologia calvinista foi uma das principais influenciadoras do movimento reformador na Inglaterra, que estabeleceu a Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal. Claro que diante disso tudo a Igreja Católica não ficou parada. Ela também passou pela sua própria reforma, que futuramente ficou conhecida como Contra-Reforma. Várias novas ordens monásticas surgiram, como Tereza de Jesus, a famosa Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola. Mas o ponto alto da Reforma Católica foi o Conselho de Trento, que por causa de diversos conflitos políticos durou 18 anos, de 1545 a 1563. E nesse Conselho de Trento, a Igreja oficialmente declarou os protestantes reformados como hereges, como uma doutrina que deveria ser rejeitada. Mas eles também fizeram diversas reformas dentro da própria Igreja, de maneira administrativa, de maneira espiritual. Eles também buscavam, de certa maneira, se reformar. A Igreja começou a rever alguns valores. Quando o Papa Leão X pede que Lutero volte atrás nas suas teses, ele não pede que Lutero volte atrás em todas, mas em algumas. A Reforma Protestante fez a Igreja Católica pensar em algumas coisas que realmente estavam dando margem para erro. E aí é quando o Tetzel, aquele vendedor de indulgências, ele é então condenado. E a Igreja tenta passar por uma reformulação, por uma atualização com os seus concílios, principalmente com o Conselho de Trento. Mas ao final desse período, a Reforma Protestante ficou muito bem estabelecida em países como a Alemanha, a Inglaterra, a Escócia, a Escandinávia, a Holanda. O mapa do mundo se transformou mais uma vez por causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela tem o seu viés político, ela tem o seu viés econômico, ela tem o seu viés teológico. Para mim, ela nasce como um movimento teológico e como qualquer movimento na história, tem vários desdobramentos. É óbvio que reis apoiaram protestantes pelas suas próprias razões. É óbvio que outras pessoas apoiaram o catolicismo também pelas suas próprias razões. Mas o que isso mostra para mim é que Deus é o senhor da história. E quando nós olhamos para os reformadores, nós podemos apontar o erro dos reformadores. Lutero era um antissemita. Lutero foi tido como um herói nacional para Adolf Hitler, porque Adolf Hitler encontrou nos escritos de Lutero, nos escritos nacionalistas alemães, uma razão teológica para fazer o que fez. Ele escreveu contra judeus, tem um livro onde ele diz que os campos de trabalho forçados são o destino para os dois, tanto para porcos como para judeus. Nós falamos de Martim Lutero, nós falamos de Calvino, Calvino consentiu na pena de morte de uma pessoa lá em Genebra. Nós falamos de Zwinglio, Zwinglio consentiu e perseguiu os anabatistas, afogando os anabatistas, matando eles onde quer que os encontrasse. Isso mostra para nós que por mais que pessoas possam ser usadas por Deus, elas continuam falhas. E o que a gente não pode fazer com os reformadores é fazer aquilo que eles mesmos apontavam que aconteceu na Igreja Católica. Tornar o Papa infalível, tornar Lutero infalível, tornar Calvino infalível, ou Zwinglio, ou os anabatistas infalíveis. Todos são homens, e apesar das suas falhas, foram usados por Deus, assim como também a Igreja Católica, com as suas falhas, foi usada por Deus na história. Uma das consequências da reforma para nós protestantes foram as conhecidas cinco solas. Sola Fide, ou seja, somente a fé, Sola Gratia, somente a graça, solo Cristus, somente Cristo, solo a Deus glória, somente a Deus glória, e sola Escritura, ou somente a Escritura. São as cinco solas, ou cinco fundamentos, que as reformas protestantes estavam embasadas. Fora isso, nós podemos perceber outras consequências, como surgimentos de novas igrejas, como a luterana, a calvinista, a igreja anglicana, a diminuição do poder da igreja sobre o Estado, a igreja não tinha mais influência sobre os reis e os monarcas daquele tempo, a Bíblia começou a ser traduzida para diversos idiomas, para que todas as pessoas pudessem ter acesso, a educação pública começou a ser instituída para todas as pessoas, o surgimento de novos movimentos sociais, as portas se abriram para grandes novas oportunidades através da reforma protestante. Os movimentos da reforma trouxeram um grande impacto para a igreja naquele tempo, que perdura até os dias de hoje. E graças a esse movimento, hoje nós podemos ter acesso à Bíblia na nossa língua. Nós cremos que Jesus Cristo pode ser pregado por qualquer pessoa para todas as nações e as portas agora estavam abertas para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, em todos os povos, para todas as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo episódio, quando nós entraremos na grande expansão missionária e nos grandes avivamentos da igreja. Claro que esse é apenas um recorte da nossa história, não dá tempo de nós entrarmos em todos os detalhes, mas eu agradeço muito por você ter assistido. Se inscreve no nosso canal, dá um gostei nesse vídeo, compartilha com seu amigo, deixa o seu comentário do que você achou ou o que ficou de fora que você acha interessante. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Música Música